Olá pessoal do 100% Motor, como vocês estão acostumados a acompanhar Os testes nós fazemos de produtos, constantemente estamos testando produtos e alguns equipamentos Hoje pegamos esse produto para fazer um teste para lavagem de motor Devido ao novo cinema mecânico nós temos sérios problemas com a lavagem de motor Por que? O produto que a gente estava usando anteriormente, o que acontece com o produto? Ele deixa o alumínio oxidado, fica escuro, preto e os parafusos enferrujam totalmente Por que? É um produto muito ácido E era desconhecido algum produto que fizesse esse processo sem danificar o motor Hoje descobrimos que esse produto aqui, que faz essa lavagem É rápido, é simples e uma limpeza perfeita no motor Comenta-se que motor de veículo não se lava devido a parte eletrônica Mas é que eu digo para vocês, você não consegue fazer uma cirurgia sem abrir o paciente E a oficina mecânica é a mesma coisa, se você pega um motor todo empolcalhado, cheio de óleo Você vai fazendo manutenção dele, você tem que lavar o motor Por que? Não é só estética, é uma questão de serviço executado Então você tem que ter produtos de qualidade, que nem descobrimos esse produto agora Estou recomendando para os nossos mecânicos, que são 550 mecânicos do pessoal do Grupo Rai E mais 300 mecânicos de parceria com a gente Esse produto atendeu normalmente, vocês podem É um produto que você não vai comprar em um supermercado Vocês vão ver aí no GC onde vocês podem comprar esse produto Porque esse produto é vendido para a oficina mecânica E para mecânico ou donos de lavar rápido É um produto para profissional, não é um produto vendável para o usuário comum Beleza? Acompanhe mais testes que vão efetuar com os outros produtos que estaremos fazendo para vocês Acompanhe mais testes que vão ver 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 Esse pentinho fino para ficar como ficar esse aqui O motor fica parecendo um motor que saiu de fábrica Então o aconselho é o seguinte Vocês não levarem carro Em lugares que não sabem como lavar motor E você tem a oficina mecânica E você tem uma oficina mecânica Adotem esse filhotinho novo aqui Que vai fazer muito bem Eu estou aqui também no centro automotivo finardi Na rua Doutor Márcio Carvalho Na rua Doutor Márcio Carvalho 941 Uma oficina com pouco tempo de uso 45 anos só Mas está bom demais, né? Fica à disposição para vocês verem a situação que ficou o motor, pessoal É até bonito de se olhar Então esse filhotinho novo aqui Detergente, desengraçante, neutro Fincher Nota 10 Minha 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal